Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal The Bargains Cast, quem fala aqui como sempre é o Manu, e antes da gente começar a trocar a nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais, já deixa o like, quem quiser e puder contribua com o meu trabalho via Pix, com qualquer valor, bom, às 5 da tarde nosso vídeo está saindo, com certeza você está fazendo o seu lanchinho, deve ter ido no mercado, no supermercado comprar o seu lanchinho da tarde, sobrou aquele trocadinho, manda para a gente via Pix que eu fico feliz, beleza? Mas considera se tornar membro do canal, se tornar membro é a melhor maneira que você tem de ajudar o canal, porque você contribui mensalmente e tem benefícios por isso, então está esperando o que? O botão seja membro está aqui embaixo, o link para você se tornar membro também está aqui na descrição. Tranquilo? Semana passada eu fiz um vídeo aqui neste canal e muita gente, foi um vídeo falando sobre três flopadas da carreira do André Matos e o vídeo deu o que falar, muita gente gostou do vídeo, adorou o vídeo, mas teve uma galera que ficou meio revoltada, fofopada, é um termo que denigre o maestro. Gente, o vídeo foi só uma brincadeira e uma maneira que eu, pela qual eu tentei homenagear o André, sabe? Para mim, qualquer forma sobre a qual eu fale do André é uma maneira de celebrar o legado dele, homenagear o legado dele. Mas para a galera que ficou chateada, achando que eu só falava mal do maestro, está aqui esse vídeo para vocês, no qual eu vou falar sobre as melhores performances da carreira do maestro. Então, já começo pedindo para você deixar aí nos comentários, quais são as melhores performances de estúdio da carreira do maestro, de todos os CDs que ele gravou, em quais CDs se encontram as melhores performances vocais dele. Eu vou tentar responder essa, quer dizer, eu vou dar a minha opinião a respeito dessa pergunta neste vídeo. E sem mais delongas, eu já começo com a minha lista, trazendo um disco que eu confesso que eu demorei um pouquinho para gostar, muito por causa do vocal. Só que eu tenho que admitir que ele traz, ele carrega uma performance vocal que é de respeito, que é o disco de estreia da carreira solo do André Matos, o Time To Be Free, esse disco que foi lançado em 2007, se eu não me engano. E sim, num primeiro momento, eu demorei um tempo para me familiarizar com esse disco, para passar a gostar desse disco, muito porque eu acho que do ponto de vista das linhas vocais, o André, ele mete muito agudo nesse disco. Ah, Manoel, como assim? André Matos é agudo. Mas não é só isso, cara. E nesse disco aqui, pô, todo disco tem muito agudo, saca? As performances do André geralmente são mais versáteis. Então eu demorei para gostar desse vídeo, desse disco, mas nesses últimos anos eu tenho escutado assim, e a cada vez que eu escuto, ele tem soado melhor para mim. Embora eu ache que o André dá umas exageradas, ainda do ponto de vista da... das escolhas melódicas, é inegável que a voz dele está soando muito bem. A performance vocal dele é um negócio impressionante. Desde a primeira faixa, desde Letting Go, Rio tem uma performance incrível, Remember Why. Enfim, Face the End é uma faixa que eu acho que tem interpretação lindíssima. A New Moonlight é uma outra faixa na qual o André demonstra todo o seu alcance vocal, um negócio maravilhoso, tem uma interpretação muito bonita. E, pô, fecha com a faixa Endeavor, que tem uma outra performance inesquecível do Maestro. Então, eu acho que vale o terceiro lugar da lista. Eu ainda tenho como disco preferido da carreira solo do André o Time To Be Free, o The Turn of the Lights. Mas no The Turn of the Lights eu já vejo, eu já ouço a voz do André um pouquinho enfraquecida. Não sei se vocês concordam comigo. Um pouquinho mais, um pouquinho mais não. Já dá para notar o tempo, os efeitos do tempo na voz do André. Aqui, eu não sei se ele ainda está no auge dele, mas ele está perto. Se ele saiu do auge, ele está recém saído, porque ele ainda está cantando muito bem. E os shows da turnê desse disco, nos shows da turnê desse disco, ele canta muito bem. Então, eu acho que vale o terceiro lugar para o Time To Be Free. Só não entendo essa capa até hoje, mano. Capa tosca. Alguém me explica. Bom, e aí depois eu reclamo, que a galera reclama que eu falo mal do André. Em segundo lugar, não tem como eu botar, não tem como eu não botar um disco do Angra. E dos discos do Angra que ele gravou, eu acho que a melhor performance vocal dele está, obviamente, no Holy Land. O Holy Land é uma versão mais madura em relação ao André Matos do Angels Cry. E é um disco que musicalmente explora muito mais as qualidades dele do que o Fireworks. não sei se vocês concordam comigo. Então, nesse disco aqui, a gente vê o André já chegando no seu auge, entregando performances como a de Nothing To Say, a de Carolina Fork, que é uma música muito difícil de ser cantada, como em Make Believe, que é um negócio inacreditável, que aquele final de Make Believe é um negócio... Cara, é uma explosão, é espetáculo. E tem vídeos dele cantando isso ao vivo que é um negócio absurdo. O André era foda demais, ele era incrível. E não tem defeito, cara. The Shaman é uma música que tem uma linha de voz muito boa. E aqui eu acho que ele canta de forma agressiva, muito melhor do que ele cantou no Angels Cry, em Streets of Tomorrow. Fecha com uma faixa na qual ele canta de forma bem suave, que é o Llebi for Lucifer. Tem Deep Blue, que é uma outra música muito bonita. E não só tem uma grande performance vocal dele, mas mostra ao lado o compositor do André, assim, no auge do seu bom gosto. Ele compõe uma música muito linda e com escolhas harmônicas, muito inteligentes, assim, bem rebuscadas, nada óbvias. Então, é... Podia estar no primeiro lugar. Sinceramente, o Roland podia estar no primeiro lugar dessa lista, mas não está. Por que, meus amigos e minhas amigas? Eu acho que o auge vocal do André, a gente teve o privilégio de ver, inclusive com o registro do melhor DVD de heavy metal já feito nesse país. Aquele é o auge do André. E esse DVD é o DVD Ritual Live, que é o DVD do disco Ritual, do Xamã, que é o primeiro colocado no nosso ranking de hoje. Cara, ouçam o disco. Simplesmente ouçam o disco. Aqui está a síntese do André Matos. Eu acho que esse é o disco que sintetiza o André Matos. Está tudo lá. O vocal lírico dele, o vocal agressivo dele, o vocal suave dele. É um negócio absurdo. Se você ouve o Angels Cry e ouve Streets of Tomorrow, dá para ver que ele está forçando cantar com o drive ali, né? Ele está... Está explorando uma faceta que ainda não é muito a dele. Aqui no Ritual, cara, ele usa o drive com uma facilidade, com uma naturalidade, né? Do ponto de vista de notas altas, ele alcança notas absurdas em Pride, em Fairytale. Do ponto de vista da composição, ele nos brinda com algumas composições espetaculares. Inclusive com a própria Fairytale, que é uma música de novela... Novela das Sete? É, na época era novela das Sete. Então eu acho que... Eu não estou falando que é o melhor disco da carreira do André, tá? Por favor, eu estou falando que tem a melhor performance vocal da carreira do André Matos, na minha opinião. É a performance vocal que sintetiza tudo o que você vai encontrar em relação ao André Matos no decorrer da sua carreira. E é um negócio impecável. O André estava voando, estava voando. Os shows dele ao vivo nessa época foram espetaculares. Eu tive o privilégio de ver dois shows da turnê do Ritual e dois shows da turnê do Reason. Então, pude tirar a prova real ao vivo e o cara mandava ver no Gogó mesmo, ao vivasso. Era impressionante, era absurdo. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que, por mais que o Angels Cry seja um grande clássico, o Fireworks é um disco que cada vez mais ele é aclamado pelos fãs que não gostaram do disco na época, o Reason é um disco que tem uma performance vocal do André muito boa. O próprio Time To Be Free tem muita gente que fala que é a melhor performance vocal dele. Eu discordo, apesar de achar uma ótima performance. Para mim, a melhor performance dele está aqui nesse disco, no Ritual, que é um grandíssimo disco, um dos melhores discos da história do Heavy Metal Nacional e traz um maestro no seu prime, seu prime total ali. Todas as músicas, ouvir a voz do André nesse disco é um negócio que emociona. Então, vou até dar uma escutada nele, porque me deu vontade. Recomendo que você faça o mesmo. Concordou com a minha lista? Discordou? Deixa a sua opinião aí. Quais são as melhores performances do André? Agora eu vou fazer um piores performances do André só para deixar o pessoal puto de novo, para manter o equilíbrio. Brincadeira. Mas eu vou fazer mais vídeos assim. O que vocês acham de eu fazer um vídeo de melhores composições? Eu vou fazendo de artista por artista. As melhores composições do André, as melhores composições do Edu, as melhores composições do Rafael Butencourt, do Kiko Loureiro, do Felipe Adrioli. E vou espalhando para várias outras bandas, do Tiago Bianchi, do, sei lá, Nando Fernandes. Enfim, eu acho que é uma boa. Até para dar umas recomendações de música. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de opinar. Quais são as melhores performances de estúdio da carreira do André Matos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixem um like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuar com o meu trabalho via Pix, considera se tornar membro do ImagensCast. Aguarde os nossos próximos vídeos. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho